Começando o quadro, quem é o cara? Os jogadores vão tentar adivinhar quem é o jogador apenas por emojis. Esse primeiro emoji. Regina, eu sempre digo, obrigado a Deus. Regina? Cara, tu foi muito rápido nesse pensamento. Mas não, não é. Não é. Mãozinha? Ah, é o Hande. Mãozinha, Hande, pô, só pode ser ele, não é? Cê tá indo numa ideia legal. Cê tá indo numa ideia legal. Não, 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 não é uma palavra brasileira. É uma palavra inglês. O Hande, mãozinha ali, pô, tá... Pensa no que o emoji tá pedindo ali, ele tá o quê, ó? Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei. Quando você orou, você tem um quê? Eu não sei. Quando você orou, você orou por quê? Deus. Sim, mas... Miracle. Só pode ser um miracle, um milagre. Nossa! Miracle. From Team Secret. O que? Eu quero dizer... Ok. Esse aqui. É mais fácil. Quem é esse aqui, esse segundo aqui? Hot and Cold. Hot and Cold. Matthew Stevens. É, Hot and Cold, né? Isso aí é fácil. É meu pai. Esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil, esse aqui é difícil. Peixinho e mãozinha. Peixinho e mãozinha? Peixinho e mãozinha? Sim, Fish Like. Fish Like. Tá, tá muito easy. Tá muito easy. Fish... Fish Like. Fish Like! Fish Like. Fish Like, that's his name. Yeah. Yeah, that's his name. Produção, bora fazer uns mais difíceis aí que a galera tá descobrindo tudo, pelo amor de Deus. Ó, essa aí é uma linha de raciocínio reta. Cê só vai. Pô, joinha e um peixe. Peixinho e joinha. Fish Like! O que? Caraca, pô, eu não... Caraca. O que eu falo? Ai, eu tive que... Mandei mal, mandei mal. Fala assim pra galera. Quem? Você que tá assistindo esse vídeo, já deixa o joinha aí. Bora, cara. Bora, cara. Bora. Não pode palavrão aqui no vídeo. Ahn, this one here. Calma, o que que é essa primeira? Sou meio cegueta. Pô, eu sou muito... Ah, e esse emoji também é uma coisa chata, né? O segundo jogador... Isso na minha vida, não faço dedo. É que se eu te falar, a palavra vai tá muito na cara, é? O que é isso? O que é esse emoji? Sim, o que é isso? É tipo... É isso. Ah, o cameraman, cameraman. Cameraman! Esse? Sim. Cameraman. Cameraman? Sim, sim, é fácil. Não, não fala isso. É Bora Brasil!